Vem comigo que a gente já fala do caso do assalto ousado que deixou um prejuízo milionário em uma transportadora. Lembra daquele assalto a uma empresa multinacional? Cerca de 10 bandidos teriam invadido o local. A polícia recuperou parte desses objetos. Evandro Mandadori e Gustavo Duarte descobriram que a polícia havia prendido esse material. E você fica sabendo primeiro aqui. Coloca no ar. A polícia civil prendeu dois suspeitos, um de 26 anos e o outro de 48, que estavam com produtos que teriam sido roubados desta transportadora de Maringá. Um dos detidos é funcionário da empresa. O outro é prestador de serviços da transportadora. Dentro dos produtos foram encontrados bikes, roupas, calçados e dezenas de outros objetos que podem ser observados neste vídeo. O assalto, que seria milionário, aconteceu no início do mês de agosto, quando bandidos armados renderam os funcionários e saíram levando um caminhão de produtos roubados. Os trabalhadores ficaram por horas amarrados e todo o crime teria sido muito bem planejado pelos bandidos. Na época, houve controvérsia sobre o valor que teria sido levado. A empresa chegou a falar em mais de 500 bicicletas, fato que a polícia nunca confirmou, já que em um caminhão não seria suficiente para levar essa quantidade. A polícia civil da cidade de Maringá recebeu informações a respeito de um homem que estaria com produtos que seria da transportadora que foi assaltada aqui na cidade de Maringá. Esse homem foi preso. Durante o interrogatório dele, os investigadores descobriram que ele estava recebendo essa mercadoria de um funcionário da mesma transportadora que foi invadida. Foram autuadas em flagrante, aí a questão da receptação e também dessa subtração do funcionário que trabalha na empresa. Então, todas as vertentes estão sendo investigadas, até por causa dessa dificuldade, da participação de pessoas de dentro da empresa nesta suposta quadrilha. Até o momento não se sabe tudo que foi levado ainda dessa transportadora. A transportadora até mesmo estava tentando fazer esse levantamento, o controle do que foi levado. Nós temos muita dificuldade com essa questão, dependemos muito da empresa para nos passar essas informações. Nós não temos até agora uma relação que possa constar todos os objetos que realmente foram subtraídos. E para você ter uma ideia, nessa situação de apreensão, nós temos novamente a participação de pessoas que trabalhavam lá naquele estabelecimento. Então, daí a dificuldade na apuração de toda essa situação. Aí, deixa eu aproveitar.